A presidenta Dilma Rousseff lembrou também que lutou pela democracia. Nós que lutamos pela democracia, e eu quero dizer para vocês que eu lutei pela democracia, eu sou presidenta da República hoje, mas nos anos 70 eu fiquei três anos na cadeia. Por quê? Porque naquela época ninguém podia ser contra, se manifestar contra, de ser o que pensa. Hoje nós podemos, hoje qualquer um de nós pode ir na rua, criticar o que quiser, falar o que quiser.